Adidas 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 Sebastião come tudo, tudo, tudo Sebastião come tudo sem colher Sebastião fica todo barrigudo E depois está apagada na mulher Sebastião, Sebastião Sebastião, Sebastião Sebastião, Sebastião Sebastião, Sebastião Eu grande comia Tai, 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 tai Eu não posso levantar Tai, 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 tai Quem é a notícia corregar Tai, 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 tai Eu não posso levantar Tai, 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 tai Quem é a notícia corregar Leva uma, leva duas, três bombinhas a voar Uma é minha, outra é tua Outra é de que ia, vai, ia Tai, 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 tai Eu não posso levantar Tai, 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 tai Quem é a notícia corregar Tai, 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 tai Eu não posso levantar Tai, 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 tai Quem é a notícia corregar Tai, tai, tai Em cima está o tiro ali no meio Oh, ai, embaixo está o tiro ali no meio Tai, em cima está o tiro ali no meio Oh, ai, embaixo está o tiro ali no meio Juntaram-se os dois na esquina E a tocar a concertina E a dançar o sol e do Juntaram-se os dois na esquina E a tocar a concertina E a dançar o sol e do Comadre, minha comadre Eu gosto da tua pequena É linda e bela É linda e bela Tem passos de colorido Lá em cima está o tiro ali no meio Oh, ai, embaixo está o tiro ali no meio Lá em cima está o tiro ali no meio Oh, ai, embaixo está o tiro ali no meio Juntaram-se os dois na baranda A fazer a propaganda Para a guerra terminar Juntaram-se os dois na baranda Juntaram-se os dois na baranda Juntaram-se os dois na baranda A fazer a propaganda Para a guerra terminar Madre, minha comadre Eu gosto da tua pequena É linda e bela Tem passos de colorido Música Adidas, a, 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 a Saio dizendo ali volto já Mas dá ou não Porquê, porquê será? Adidas, a, 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 a Adidas, a, 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 a Saio dizendo ali volto já Mas dá ou não Porquê, porquê será? Adidas, a, 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 a Adidas, a, 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 a A, 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 a